Olha, um corpo acaba de ser encontrado na Vila Jerusalém, Zona Sul de Teresina. Ao vivo, o repórter Chico Filho, o caça-defunto. Tem mais informações pra você. Tá ele aí, o garoto piscina, The Pool Party. Chico Filho, decola daí, garoto. Boa tarde, Beto Rego. Boa tarde, você que tá em casa e acompanha o Balanço Geral Meio Dia, nesta edição de quinta-feira. Beto e amigo telespectador, acaba de acontecer um crime de homicídio. Aqui na região da Vila Jerusalém, na Zona Sul da capital Teresina. Francisco José, de 29 anos de idade, está morto exatamente ali, dentro do Grotão. Local bastante conhecido nessa região aqui da capital Teresina. Beto, de acordo com o que a gente já conversou com os familiares agora há pouco, o Francisco José, ele era usuário de entorpecentes. Fazia uso de crack e também fazia uso de maconha. Ele teria, Beto, falado pra irmã dele, pouco mais cedo, ao sair de casa, que iria dar o último teco. De repente, ele foi encontrado já neste local, sem vida. Informações dão conta que, após a equipe do SAMU chegar aqui no local, já atestou que o Francisco José estava morto. Mas os populares não ouviram nenhum disparo de arma de fogo. E o pessoal do SAMU também informou pra polícia que no corpo da vítima não foi encontrada nenhuma marca de perfuração provocada por disparo de arma de fogo ou por arma branca, ou seja, faca. A informação que se tem até o momento, Beto, é que o Francisco José foi morto por espancamento, ou seja, bateram nele, o espancaram até a morte. No momento, aqui, se encontram policiais militares, também uma equipe do corpo de bombeiro, que vai ser necessário o auxílio do pessoal do corpo de bombeiro pra fazer o resgate do corpo que está lá embaixo, Beto. O pessoal que... as equipes policiais que se encontram aqui no local, estão aguardando o procedimento da polícia civil, através, é claro, do DHPP, e também da polícia, dos policiais da perícia, os agentes da perícia criminal, pra que todo o procedimento seja realizado em uma situação como esta. Então, só repetindo pra você que está chegando agora aqui no Balanço Geral Meio Dia, a vítima foi identificada por Francisco José, de 22... Na segunda família, o Francisco José tinha dado até uma parada em relação às drogas. Passou um tempo sem fazer uso do entorpecente, mas retornou a fazer o uso das drogas e, infelizmente, teve um fim desta maneira. Espancado até a... ...embaixo, dentro do Grotão, aqui da Vila Jerusalém, na região sul da capital Terezina. Beto e amigo telespectador, a gente continua apurando mais informações. A qualquer momento, a gente pode voltar ao vivo, aqui diretamente do local, e você, é claro, acessa o portal de notícias a10mais.com e acompanha tudo também através da programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia, com você, Beto Rigo. Ok, Chico Filho, muito obrigado aí pela sua participação ao vivo. Mostrando aí mais uma vítima do tráfico de drogas, mais uma vítima do crime, de crime, crime perverso. O cara jogado aí no Grotão. Mostra aí o arquivo 8. A gente embaçou a foto, porque o horário não permite a gente mostrar a tamanha da violência. Mas tá aí, mostra aí o arquivo 8 aí, ô garoto. Tá aí, ó, tá embaçado ali, mas dá pra você ver, tem um corpo ali jogado, ele tá de camisa verde, né? Tem que embaçar, porque não dá pra mostrar. Mas o cara jogado num Grotão. Grotão. Jogado como se joga assim um bicho, que foi moço, sei lá, né? Situação aí do ser humano, como é tratado um ser humano jogado, no meio do mundo aí, no meio do mato, no meio do Grotão. Tamanha é a perversidade. Tudo isso por conta de droga. Ainda tem gente que quer continuar usando droga. Porque a droga que você vai usar, você vai comprar na boca de fumo. Boca de fumo, ela é um portal que se tem para o inferno. É um portal. Você tá entrando aqui, você tá dando de cara com uma porta aberta para o inferno. Quando você tá na... E aí você, às vezes vai... Você fica viciado, quer porque quer. Comprar essa droga, não tem dinheiro, não paga o traficante, ele vai mandar te matar. Vai te matar. Você não tem dinheiro para pagar ele, ele não quer saber, ele quer o dinheiro dele. Então para ganhar respeito e outras pessoas não o enganarem, ele mata. Ele não bota no SPC nem no Serasa, não. Porque ele não tem CNPJ. Ele manda você para a casa do capeta. Cuidado. Cuidado. Abra o olho e sai de boca, porque você não é batom.